Rua do Medo 1666 é a parte final da trilogia e veio amarrar todas as pontas soltas dos filmes anteriores e explicar detalhes da origem da tal bruxa. Bora trocar uma ideia sobre esse filme? Eu sou o marcio junior, isso aqui é o projeto inocente, aqui é o espaço da cultura pop, aqui falamos sobre livros, séries, filmes, hqs. Se você curte esse tipo de conteúdo, mas se você não conhece o canal, vou te convidar pra vir pra cá se juntar gente e se inscrever por aqui, porque hoje é dia de filme. Rua do Medo 1666, recém estreou, 2021, teve quase 2 horas de duração. O filme já inicia lá em 66 e torna os atores do primeiro filme os atores dessa parte, que vão interpretar os personagens do vilarejo union, que é o local onde no futuro viria a cidade de Shadeside e Sunnyvale e a intenção é a gente ir descobrindo juntos qual a história da Sarah, que é adolescente que foi considerada bruxa e que aparentemente lançou uma maldição no lugar e que iria assombrar Shadeside desde então. Tá, a real é que a gente descobre que a verdade não é tão simples assim. E que a maldição que caiu sobre a cidade é sobrenatural, obviamente, mas é causada por gente bem viva que oferece cidadões de Shadeside tanto como assassinos sobrenaturais e também como as vitimas desses assassinatos que servem pra alimentar o pacto demoniaco de uma familia. Os filmes anteriores, se você for analisar, foram levantando certos pontos que deram bem bom nesse filme. No vídeo anterior eu até chamei atenção pra dualidade que eles tavam criando, não só de Shadeside e Sunnyvale. As personagens femininas tinham algum diferencial enquanto os homens pareciam atrapalhar a jornada delas. O filme obviamente se apoiou na questão real de que a liberdade feminina, desde muito cedo, sempre incomodou vários homens no aspecto sexual, no aspecto social, enfim, e que é mais fácil jogar a culpa em algo sobrenatural do que simplesmente aceitar que todas as mulheres também podem ser livres. É isso. Com a desculpa de caçar bruxas ali porque algo sobrenatural tava acontecendo em union, era mais fácil usar bodes expiratórios femininos do que realmente investigar a coisa toda. E nem era precisa muita investigação. A propria sara acabou descobrindo a verdade, encontrando a verdade muito facilmente. O solomon inclusive não deixava aqueles homens entrarem na cabana dele, não porque a sara tava la, mas porque se eles investigassem realmente um pouquinho mais, encontrariam justamente o que ela encontrou. Quando ela descobre a historia real, toda a historia real, ele vê a oportunidade perfeita de usar ela como culpada mesmo. Mesmo porque, se você for analisar, mesmo sem provas concretas, ela já vinha sendo acusada e perseguida e como agora ela sabia a verdade, era mais fácil então acusar ela e ver ela morta. A real, de verdade, é que a unica maldição da sara que ela lançou tava na linhagem do solomon e não na cidade. E que a maldição em cima de Shareside não era realmente uma maldição, era algo que a linhagem do solomon vinham fazendo conscientemente, através e porque eles tinham feito um pacto com o demônio. As meninas sangravam quando elas se aproximavam do esqueleto da sara, justamente porque isso permitiria que elas se conectassem, a sara e as meninas, e as meninas vissem a historia toda como realmente aconteceu, como aconteceu com a Dina. Por isso a atriz é a mesma, porque é como se a Dina passasse a viver as memorias da sara como se fosse a sara em si. Só que, como a sara e as garotas se conectavam e podiam vir a descobrir toda a historia, elas passavam então a ser perseguidas pelos assassinos sobrenaturais, porque se elas tivessem morta, obviamente elas não poderiam descobrir os detalhes e nem desmantelar todo o pacto da linhagem do solomon. Então tudo levava a gente a crer que era o sangue no esqueleto que causava perseguição porque seria uma maldição da sara, mas não era. Era uma continuação da perseguição que a sara mesma sofreu e acabava vindo da linhagem do solomon que tinha como único objetivo silenciar, eliminar quem soubesse a real verdade da coisa toda. E o mais bacana é que quando a vila toda começa a sentir os efeitos sobrenaturais, tipo o pastor sendo possuido e ele matando as crianças, por exemplo, a gente mesmo, como espectador, a gente começa a duvidar levemente da sara. Porque a construção do filme todo fez a possessão vir logo depois que ela leu meio que por cima aquele feitiço do grimório lá da viúva. Como contaram pra gente em 2 filmes que a sara seria a culpada de tudo, a gente meio que já começa a questionar os comportamentos da sara, pra depois a gente vir a descobrir que ela fez literalmente nada. Foi uma maneira muito interessante de demonstrar como um diz que me diz histórico pode levar a condenar e seguir condenando gente sempre inocente. E em cima disso, mais lendas ainda foram criadas, tipo a questão da mão decepada que deveria descansar com o próprio corpo pra maldição acabar. Era balela. A maldição acabar estava única e exclusivamente em cima de finalizar matar a linhagem do solomon. E tudo foi construído pra desviar a nossa atenção. Se bem que, lá no vídeo do primeiro filme, eu já tinha falado que o prefeito e o Nick tinham algo muito peculiar neles e que justamente uma cidade ser muito próspera e outra muito ruim era claramente porque uma vinha sugando da outra. E que por fim, a maldade sobrenatural da verdade era só um poder sobrenatural sendo usado como maldade por humanos vivos. A maldade tava mais nos vivos do que nos mortos e levantar essa lenda de que era culpa de uma garota morta desviaria ainda mais atenção disso. Ela sempre seria o bode expiatório por anos e anos se não fosse a Dina. Esse filme aqui também deu a explicação sobre aquele musgo vermelho. O corpo da sara foi retirado de onde ela foi enforcado lá em 1966 e enterrado em outro lugar com uma espécie de tiara feito com aqueles musguinhos vermelhos que sinalizavam também a conexão da sara com a hana. A presença do musgo que ia de onde o corpo dela estava enterrado até onde estava a marca da bruxa indicava essa presença, indicava a verdade que ela sabia. Mesmo porque ela lança uma espécie de maldição no solomon que a verdade iria perseguir ele pra sempre e que a verdade iria acabar com ele. Bom, enfim, vamos pra solução do filme pra finalização dele, que é justamente quando a Dina retorna e aí o grupo se reune pra tentar barrar o Nick. Beleza. O filme tentou criar aquela estetica, aquela atmosfera neon, tentou trazer isso de volta, colocando o neon lá no sangue da Dina e espirrando esse sangue com o neon ali no shopping, apagando as luzes e enfim. A coisa toda, estetica, foi puramente pra trazer a estetica como retorno pro filme porque o neon em si e as luzes apagadas realmente não deram avanço nenhum pra historia. O que eu acho um uso de estetica sem sentido e vazio e também não ficou realmente muito interessante, mas deu pra sacar que eles tentaram fazer isso porque, enfim, era bonito. O uso dos livros no corpo como se fosse um colete reaproveita os elementos livros em que o filme foi baseado como se os livros tivessem salvado a Dina, sinalizando que as historias salvariam ela de um jeito ou de outro, que a solução tava dentro dos livros mesmo que naquele caso fosse uma solução puramente fisica. E obviamente foi bem bacana ver o uso dos mesmos lugares se repetindo de um filme pra outro. Ver, por exemplo, que a sala de reuniões de 1666 se transformou naquela cabana do filme anterior, que se transformou em parte do shopping, eu achei bem interessante ver essas transformações. Essas correlações mantiveram o interesse a mais do espectador e também a sacada de usarem os mesmos atores da parte 1 foi interessante porque é como se se mostrasse os antepassados e a linhagem indo se formando mesmo porque essa questão de passado e de linhagem da familia era justamente o ponto principal da historia toda. Tá, beleza. Mas ai, lá na cena pós crédito, a gente vê o livro, o grimório e alguém pegando ele. Obviamente o mal permanece no livro, mas obviamente também precisa de alguém que se permita corromper, que se permita usar o livro. A familia do solomon usou o livro pra garantir poder e conseguir o que queria, que era uma prosperidade gigantesca como a gente viu lá na casa do nick e o irmão dele que era prefeito. E que o próprio solomon fez isso porque a sua esposa e o próprio filho dele tinha morrido e as coisas estavam cada vez mais difíceis pra ele. Então apesar de não ter planos imediatos pra um próximo filme, porque não tem, o gancho ta ai. E não faltam personagens possíveis pra ter pego esse livro. Só chamo atenção que a gente descobriu quem era a garota do chat que falava com o irmão da Dina, que era uma garota nerdzinha, que ela assina o gesso dele e sairia muito bacana ver o desenvolvimento dela. Talvez ela que gosta disso tudo pegando o livro? Bom, mas era isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso papo. Conversa comigo, me conta nos comentários se você curtiu o filme e a trilogia. Aproveita e se inscreve aqui no canal, ativa o sininho também, deixa aquele likezão no vídeo porque me ajuda demais e eu espero te ver nos próximos e tchau, tchau!